Os Jogos Regionais em Oswaldo Cruz movimentam a cidade, incentivam o esporte, viram palco para a revelação de talentos. Mas por que não falar do movimento na economia que esse pessoal que se aloja no município gera para o comércio, né? Tem lojista comemorando as boas vendas. Essas meninas do futsal estão dando sangue pela vitória. Enfrentam uma maratona de confrontos todos os dias. E assim como elas, um contingente de atletas de 60 delegações participam dos Jogos Regionais em Oswaldo Cruz, competição importante para a cidade. É um privilégio e na verdade também é um desafio, né? Esse ano mais ainda porque nós tivemos apenas 30 dias para montar esses jogos. Mas graças a Deus, pela logística que nós temos, todo esse complexo já envolvido em jogos, né? Deu para fazer tranquilamente, está tudo perfeito. Se nos locais de competição não falta determinação para vencer, no que diz respeito a aproveitar os jogos, para driblar a crise e acumular aquele dinheirinho próspero, comércio e outros setores em Oswaldo Cruz também não poupam esforços. Sinal de lucratividade durante os 10 dias de evento? A Associação Comercial prevê aquecimento econômico na casa dos 30%. Creio que vai aquecer aí em torno de 4 a 5 milhões no município. Cada real gasto gira em torno de mais 4 reais. Então o lojista da padaria paga seu funcionário, o funcionário paga a sapataria, a sapataria gasta no mercado. Expectativa de aumento nas vendas que se confirma e com muito trabalho, viu? O pessoal aqui nessa padaria está entrando mais cedo, produzindo mais e foi preciso até contratar. Essa semana a gente teve que contratar mais uma pessoa para trabalhar, porque senão a gente não consegue atender todas as demandas. E está tendo que entrar mais cedo também, trabalhar mais? Sim, a madrugada toda. Em relação aos pães, a venda dobra. Que tinha também ali na prateleira também? Já foi. Sorte para o Everton que estava desempregado e não via a hora de botar as mãos na massa. Os jogos, querendo ou não, ajudam a nossa cidade. Me ajudou também, né? Que eu estava parado aí, recebi essa proposta e agora estou aqui trabalhando com ela. Se Deus quiser também, quem sabe aí já não garante a glória também. Isso, tomara a Deus que sim, né?